Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Bora galera! Ai eu não vou sair aqui não que vou tomar um tiro na testa Eu não tô muito afim Não fez muita diferença não né Não fez muita diferença não Ai 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 viu Mano o que que é isso? GoPro Elias O que que é isso cara? Tá campeando por que? Você acha bonito? Você acha bonito? Rapaz Vou te mostrar como é que faz aqui Vou te mostrar como é que joga essa bagaça Bem Ih, ó o GoPro Elias Ih, cuidado Tem que tomar muito cuidado com esse cara O bicho é brabo Olha lá Ih, ó Nossa, ele foi pro lugar ali Que meu Deus do céu Fica impossível de matar Nossa, sério Aqui é uma bala pra cada um Ai ai viu Olha morri numa mina As ideia As ideia Interrompemos a transmissão atual Para um aviso O famoso curso de Sniper do Corvo Está com inscrições abertas Se você deseja se tornar um Deus da Sniper Clique no primeiro link na descrição As ideias Nossa senhora Eu quero um clipe Quero um clipe Veículo de reconhecimento subiu Ah não Você está brincando que esse cara me varou Nossa, cagou demais, mano Cagou demais Puta que pariu, véi Do céu Olha que bobão Eu vou esperar um pouco Aeronave de reconhecimento Inimiga em bolo Tem uns caras lá em cima, véi Aeronave de reconhecimento Vamos a inimiga a caminho Protejam-se Dançou, otário Dançou Porra, aí sim, hein Mas o bicho é brabo, hein Caramba, filho Cuidado Cuidado com esse cara, véi Nossa senhora Tadinho Estuna não Estuna não Estuna não Estuna não Estuna não, por favor Estuna não, por favor Estuna não, por favor Oh, por favor Estuna não Estuna nós não Estuna nós não, por favor Nossa, fiquei com dó agora Sério Deu dó Véi, deu muita dó Ai, ai, viu Ó o cara ali Esse é ligeiro, hein Tomar cuidado, que esse cara é ligeiro Maria, véi Morri pro cara ligeiro Não creio Dá pra ter mantido o streak ali Quem sabe até rolava um Foguetinho Um foguetinho Ah, nem, véi Nunca pera, cara Nunca pera, cara Não vai dar certo, cara Kill Chain foi brabo, hein Kill Chainzão brabo esse, véi Quase 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 Não pera não Não pera não Não pera não Gente do céu Que partida foi essa, véi Que que é isso, cara Ah, tá Entendi Eu pego um Kill Chainz Aí esse cara aí pegou a final Tá certo Que isso, tranquilo Minha sniperzinha está com CD de sangue CD CD de sangue CD de sangue Ai, meu Deus Puf Aqui não, rapaz Ué, tá doido Doidão Cara, eu não sei o que vai dar nessa partida Quase que esse champs levou uma bela de uma balinha Nossa, que que é isso, véi Vamos recuar um pouco, né Acho que vai ser mais esperto fazer isso Vamos dar uma recuadinha aqui de leve E tal Dar uma carregada Que eu tô sem bala Ultimate doidão Vai ruxar dali Mas beleza Morreu Não foi esperto não, Ultimate Isso aí que você fez 5-0 Opa Opa Ah, você tá brincando comigo Porque esse cara tomou um hitmark Ele morreu? Eu, hein Não sei se o cara morreu ou não Vou embora Tem um cara psicopata aí Nossa, me matou Tava 7-0, véi Pô, véi Faz isso não, véi Caramba Cara chato Só vai Vamos continuar aqui no negócio que tava dando certo Tava totalmente dando certo, véi Ixi Ixi Rapaz, me dá essa arminha sua Obrigado Eu vou ficar aqui Desse lado Será que compensa? Ou será que compensa? É Tá certo Você acha que eu não tenho uma arminha aqui no meu bolso? Ih, bosta O cara passou aqui Não era pra ele passar, não Só zoamos aí Por que que os caras não tão saindo dali? Eu não tô entendendo O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo Passaram aqui? Passaram nada, né? O que que tá... Mano O que que tá rolando? O que que tá rolando? Alguém me explica Puta merda Morri Ô, eu sou um gênio mesmo, né, véi Nossa senhora Vou te contar, viu Gênio, pô Gênio Um streak de novo O que que eu faço? Morro pra uns caras ali Mó lerdão Não tinha a menor necessidade de eu morrer ali Não é ter nada não, gente Continua aqui na matança Porque, né Matando que nem dengue aqui, viado Ixi Faleci Costinha Costinha Nah Costinha não, cara Vai sair um cara bem aqui Ixi, time aí Você vai arriscar mesmo? Então vai na fé Vai que é sua Vem, pode vir Tem ninguém olhando, não Pode vir, cara Mandei o cara vir Ele não quis Deu nisso Infelizmente Piscou Faleceu Bom, infelizmente Pra cara, né Pra mim isso é ótimo Ixi Morri de bobeira De novo Nossa, velho Dava muito pra eu ter pego um V2 Nessa Nessa sala aqui Nossa Tranquilo no mamilo, velho Fácil Olha Errei V2 V2 de melancia V2 sabor melancia Ô, teammate Você não tá vendo o cara aqui não? É sério? Nossa, velho Não sei pra que eu fui ruxar Oxi Os teammates também Imoral Tanto que os caras são ruins Vai ser proibido Os caras serem ruins Não dê jeito Tá doido, velho Fala aí, galera Como é que vocês estão? Ixi, ó Quase Quase que esse cara me levou Ixi 33 barra 7 Eu queria fazer 40 Mas acho que não vai dar, velho Tô achando que não vai dar, viu? Queria bastante fazer 40 kills Vamos dar uma olhada Onde é que esses caras estão aqui Mais ou menos O que? O que? Que viagem, velho Nossa, que viagem, velho Morri de idiotice de novo Mongoloide Mas, cara A partidinha saiu boa Saiu massa Vou finalizar É, não deu 34 barra 8 Morri aí Umas 5 vezes Sem necessidade Mas, tá bom Gente Se você quer mais vídeos desse COD Por favor, dá um like Beleza? Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo E é nóis, mano Tamo junto Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí